Salve, salve, seus tícaracaticos! Você está prestes a ver um corte do Conversaria Podcast, o nosso mais novo podcast. E a ideia é ser um entretenimento tão bom quanto os vídeos que você assiste aqui no Cortes da Firma. Se você curtir, corre no link aqui na descrição pra assistir o episódio completo. Ah, os homens são muito românticos, né? Vou continuar levando minha vida de Instagram aqui. Cara, meu marido, ele é um coice. Ele é um coice, assim. E ele é mais quieto, né? Ele é um cara da área jurídica, ele é discreto. Tudo que ele não queria na vida era ter casado com uma pessoa como eu. Coitado! Não sei o que ele fez na vida anterior, sabe? E aí, ele é super discreto e tal. Mas ele não é um cara nada romântico e tal. E aí, uma vez, ele me chamou pra ir pra Itália. E ele é super! Ele é um cara mão de vaca e áspero. Capricorniano total. É, eu casei porque ele passou no concurso mesmo. Foi esse o condo, né? Se nada der certo, a gente tem um salarinho ali. Eu, pelo menos, né? E o pior, quando é… O melhor. Quando é funcionário público, desconta direto na fonte. Na fonte, eu falo. Amor, é melhor você continuar casado comigo. Então, eu vou comprometer com você. E aí, ele falou assim… Eu já tava esperando já ele me pedir em casamento. Três anos de namoro. Eu já tava batendo 30 anos. Falei, vai ser agora. Eu acho que tá no ápice. E ele, meu, vamos pra Itália? Falei, fechou. Criei um grupo de WhatsApp com as amigas, né? Noivalho da Mari na Itália. Maravilha, mas amiga, nossa, vai ser e tal. Eu falei, nossa, vamos. Ele falou, então, você paga a sua parte, guarda dinheiro. Eu pago a minha. Nossa. Tá bom, fomos. Gente, nunca que acontecia. Fomos pra cidades maravilhosas e nada que acontecia. Cidade do Romeo e Julieta. Cidade que é cenário, né? Romântico dos cinemas. Nada, nada, nada. Até que um dia, ele falou… Mari, eu preciso te falar uma coisa. Eu falei, eu posso contar. Nossa, meu coração… Eu fui até conferir a bateria celular, né? Pra fazer a selfie, né? Jogar na cara das minhas amigas, que estavam mais encalhadas que eu. Falei, nossa, é agora, é agora. Ele falou, eu quero te falar uma coisa. Pode falar. Ele, eu tô com um pouco de vergonha. Eu falei, não precisa. Ele falou, a gente já se conhece há bastante tempo. Eu falei, aham. Ai, meu Deus, eu vou falar. Ele fez que ajoelhar, parecia assim, sabe? Aí ele falou, Mari… Coração batendo no pescoço. Ele se posicionou e falou… Mari, eu preciso cagar desde que eu saí do hotel. Eu tô cagando na calça. Falei, oi? Ele falou, meu, eu tô cagando na calça. Mas eu comecei a chorar. Pensei, foda-se o que esse homem vai pensar. Falei, meu, eu tô esperando você me pedir em casamento. Deixa que nós saímos da Itália. Ele olhou tão surpreso pra mim e falou… Pedir na Itália? Nada a ver. Nada a ver. Encher a cabeça do homem é muito diferente da cabeça da mulher. Comandismo zero, não é mesmo? Não, e quando ele me pediu em casamento, Evelyn… Foi um dia que eu tava desgraçada em casa. Com uma camiseta, talvez assim, do Bellinati. Alguma coisa assim, sabe? Aquele cabelo assim… Aquele cabelo, né? Assim, Mr. Desgraça. E aí ele apareceu com o anelzinho e falou… Tcharam! Ai, meu Deus. Falei, o que é isso? Ele, tcharam! Falei, é um pedido de casamento? Ele, aham… Pensei, guarda isso aí. E vou recomeçar! Volta! Vou voltar pra Itália. Ai, gente, olha, tá vendo? Aí a gente mata o Ibama, prende um cara desse. Você tá entendendo? É, cómplica. Na verdade, eles são protegidos pelo Ibama. Que são uma espécie, né?